Vai. Pronto. Vai, pode. Tá. Lá vai ele. Aê. Vai, Giovanni. Lá vai ele. Vai, Cotuquinho. Lá vai ele, pessoal. Opa. Opa. Aê. Ele conseguiu de novo. Você não pega não. Aê. Eu vou pegar o pai de novo. Eu vou pegar o pai de novo. Eu vou pegar o pai de novo.